Olá, essa edição do Viva Secom traz uma emocionante reflexão. Para começar, você já abraçou alguém hoje? Viver na era digital está fazendo com que o contato pessoal fique cada vez mais raro. E com o intuito de quebrar essa fria rotina, o SecomTI foi às ruas no dia 22 de maio, o dia do abraço. Vamos conferir mais uma campanha da rede de ensino Secom? SecomTI teve essa ideia do dia do abraço para humanizar sua relação com a comunidade. É possível o simples gesto do abraço transformar o dia de uma pessoa. Eu acho que o abraço é bom porque libera ocitocina na corrente sanguínea, a gente se sente bem, a gente se sente feliz, é muito gostoso. Para mim o abraço é super importante porque é uma troca de energia muito grande e muito saudável. O abraço significa muita coisa. Afeto, afeição, amor, paz. O abraço traz um carinho, um amor, um significado de quem ama. Quando a gente ganha um abraço, a gente fica fortalecida, né? Muitas vezes as pessoas que estão passando na rua, você topa com as pessoas de maneira aleatória e você não sabe o que a pessoa está sentindo, se a pessoa está precisando realmente de um abraço. Eu acho que o abraço, o abraço é tudo. O abraço alegra a vida, o abraço te deixa mais feliz. Você ganha o seu dia. Eu já ganhei meu dia aqui agora ganhando um abraço. É bom pela autoestima, muda o dia da pessoa. Não só de quem recebe o abraço, mas de quem dá o abraço também. Pra mim, o abraço deveria ser todos os dias o dia do abraço, porque dar um abraço é tudo de bom. Eu acho que o abraço é a coisa mais gostosa, mais fraterna. Eu amo abraçar. Eu gostei muito do abraço. E eu amei o abraço de um tamanhão. É o amor, é a vida, é a vida, viver a vida. E aí, deu vontade de abraçar alguém? Então abrace. Todo dia é dia do abraço. Para conferir mais eventos emocionantes da rede de ensino Secom, siga-nos no YouTube e no Facebook. Até o próximo programa. Tchau.